Música Fala rapaziada beleza? Wolfie aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente com Liga Ooooooh Taaa Então Galera, estamos aqui no episódio número 30 com o Cásio 30 com o Cásio Olá Cásio, tudo bem? 30, 30, 30, pula, 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 não é pula não? O Cásio não está a responder Cásio, tudo bem? Vai para a água então Fala Cásio Vai, Cássio! Fala, Cássio! Olha, ele não quer responder, mano. Fogando, é lixado. E bom, galera, como um especialzinho aí de uns 30 episódios, a gente vai fazer uma batalha entre mim e o Cássio. Meu Deus, bora lá, então. Batalha, mas o problema é que tu vais ganhar, meu. Os meus pokémons ainda não estão treinados. Isso já é choro? Eu mudei de equipa. Equipa? Eu tenho pokémons já nível 50, vai te lixar. Pega seus mais fortes, então. Não, só uma bosta. Ai, Cássio, isso é choro, eu acho. Não, isso é só uma bosta. Me falaram aí, Cássio, se tu tem um motros. Deixa eu ver, Amanda, vai, Amanda Nudes. Gata, Amanda Nudes, gata. Não vou mandar uma motros nudes, mano. Não vou mandar nudes de uma motros. Manda nude de uma motros, vai. Não, 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 não. Vou mandar uma motros vestida. Pronto. Se bem que ela tá nu, né? Mas ok. Mano, o teu tá nível 90, vai te lixar, meu. Só aceita, vai. Mano. Aceita que dói menos, vai. Não quero. Nego arrega. Não quero. Vai, vamos brincar, vai. Vai. Mano, já perdi. Gata, Amanda Nudes, gata, Amanda Nudes. Vai te lixar, mano. Assim não tem como, meu. Pra vir ali, vai me matar. Vamos lá, mano. Ele rebentou eu. Mais ou menos, né? Vou até trocar isso. É só de roleplay aqui. Mano, tu tá cheio pra trocar do Pokémon por quê? Tchau, Amparos. Joga. Vê lá se tu consegue jogar sem estar trocado Pokémon hoje, então. Ai, isso é choro. Nós temos que fazer uma luta sem trocar de Pokémon, meu. Até o fim. Então vai. A ver se consegues. Vai trocar, então. A partir de agora, vai. Ah, a partir de agora, né? Quando ias perder com o Braviary, né? Filho da mãe. Isso é choro. Não, é choro teu. É o quê? É o quê? Que lixar. Filho da mãe, meu. É o quê? Esses são os dois Pokémons que eu tô treinando. Já foi? Só um bicudinho. Já foi? Já foi, gazu? Mano. Ah, nega, eu só tô bocarona mesmo, velho. Mano. Chora, vai. Chora, vai. É o quê? Mano, não atacou, mano! É o quê, casal? Eu não tô... Ah, mano. Ah, mano. Mano. O bocarona não atacou a primeira vez, meu. Isso não vale. Ah, mano. Ah, mano. Gata, mana, nude. Gata. Por que tu faz isso, mano? Mano, não vale trocar de Pokémon, seu filho da mãe. Ah, tu vai te lixar. Trocaste também uma vez. Então eu também posso trocar uma vez. Olha que filha da... Não, ela é assim, né, casal? Beleza. Troquei uma vez só. Beleza. Vai. Só ataque. Vai, só morre, né? É, por acaso, vou morrer desta vez. Tchau, Feraligator. Tchau, Feraligator sempre ganha, meu. Soltado! Só porque o outro que cai agora é que eu o perdi. Porque eu levei o primeiro ataque. Espera aí. Vamos tentar assim. Se bem que eu não devia ter utilizado este, mas não tenho nenhum outro Pokémon que conseguir lutar contra a população. Então, é. Evite. Mano, eu vou te matar, mano. É o quê? Mano. Mano, por que tu tacaste duas vezes e eu só toquei uma vez, mano? Por que habilidade de zero? Por que, mano? Mano, por que, mano? Olha, meu Balcanana subiu a nível 90. Ninguém. Yeeeey! Roganigan de ataque! Vai, Lapras. Espera! Vai, Lapras! Mano! Lapras, manda nude. Lapras, manda nude. Vou colocar aqui por este. Ok. Tirei o takedown. Pronto, vai. Joltian, meu Deus. Eu já morri. Ô, Luke, e eu de outro? Você já foi melhor, hein, Joltian? Já morri. Tchau. Fogo. 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 O que você ia mandar? Nossa, o cara mandou um outro na minha cara. Vamos ver. Vamos ver. É o quê? É o quê? O que é que tu utilizaste? A eletricidade? É o quê, mano? Foi a eletricidade. Foi. Provavelmente ele não é bom contra a eletricidade. É o quê que foi isso? Soldado! Mano, não tem como, mano. Soldado! Vamos lixar, meu. O Pokémon de eletricidade ainda está muito podre, meu. Senão não tinhas nem hipótese, meu. Soldado, moda. Soldado do teu rabo, vai. Soldado! Vai, agora uma sem trocar Pokémons, vai. Ai, tá bom. Desde o início, vai. Tá bom, vamos. Ai, ai. Contando que eu só tenho quatro Pokémons, tá? Ai, ai. Quatro? É, os outros dois não contam. Morrendo de um ataque. Vai, vamos. Espera aí. Sobe aqui. Bora. Três, dois, um, e foi. Mano, mano, que filho da mãe, meu. A sério. O gajo começa com o Groudon, meu. Vai te lixar, mano. Vai te lixar, mano. Te gata, manda a noite. Eu não vai te lixar, meu. Ah, não tirou tanto. É, não tirou tanto, não. Não tirou tanto. Eu nem efeito tenho a bosta do Groudon e da pedra, meu. Vai, gásio! Mano, vai te lixar! O cara demora três anos pra tacar. Olha o que é que eu te tirei da vida. Olha o que é que eu te tirei da vida. Mano, não vai matar, velho. Tô ficando. Tirei bem pouca vida. 500 vezes. Tchau, venossauro. Que bosta, mano. Mas ele tá muito fraco, meu. Por isso é level 90, velho. Não tá nada. Não tá fraco, nada. Tá afim. Tá não. Vai. Ah, mano. Não faz nada. E se ele já morreu, mano? Ah, mano. Eu vou tomar um pano. Ah, mano. Caraças? Caraças? Custou morrer? Mano. O que é que vais jogar agora? Ih, o Caesar. Filha da mãe. Caesar. 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 Chora pro Caesar. Chora pro Caesar. Chora pro Caesar. nenhuma, mano. Chora pro Caesar. Chora pro Caesar. Vai, chora, 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 chora. O problema é que eu tô levado a dois ataques, porque eu tava queimado. Vai te lixar. Chora pro Caesar. Chora pro Caesar. Vai, chora, chora. Vai, chora. Vai, chora agora. Chora pra Valcarona. Ah, é o quê? Chora pra Valcarona agora. Chora pro Braviário. Vai. Chora agora. Vai, chora. Chora pra Valcarona. Ah, agora eu vou chorar pra Blazica. Chora pro Brazica. Vai, chora. Agora eu vou chorar. Chora. O Valcarona agora eu consigo matar o Blazica do ataque. Mano, o novo ataque do Valcarona é muito forte contra o Blazica, mano. É o quê, mano? Mas tem três boquemos com o Valcarona. Vai logo, idiota. Caraças, mano. Toma também. Chegaram pro Blastoise, vai. Ah, o Ampharos não morreu, mano. Como assim? O Ampharos tá aqui? É o... É o... Tu não tinhas morto o Ampharos? Tinha. Como é que ele tá aqui vivo? Ah, ninguém ganha a ser, velho. Isto é o teu tal... Ah, também vai morrer de um ataque? Vai. Olha, super effective. Olha o que é que tirou de vida. Ai, que arco de ser. A série que tu me mandaste um bait? Eu mando um bait, sim. Não, tudo é guardado ainda, mano. Não treinado. Agora eu tenho dois pokémons que não tão bem treinados. O Lapras, eu não sei. Eu acho que eu vou ter que trocar deste pokémon, mano. A série. Não sei. Vai, cara. Ataca. Pera, tô a ver que o ataque é que seja bom contra ti, mano. Não tem nenhum ataque que seja bom contra ti nesta bosta. Não deve ter, não. Não tem, mano. Não tem. Nenhum tira vida ao Blastoise. Vai. E se eu não matar o Blastoise com o Lapras, eu tô lixado. Não vai. Acho que vai matar. Acho que vai matar. Eu acho que não, mano. Não tá a tirar a vida nenhum. Ai, acabou o meu ataque bom. Acabou o Hydro Pump. Eu não tô a tirar a vida nenhuma, mano. Ih, acabou o Blizzard. F***. Fogo. Meu Deus do céu. Eu só tenho Moltres. Agora sim, já será. Eu só tenho Moltres. Já me lixo, velho. Oh! Matou! Soldado! 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 Era o teu único pokémon? Soldado! Era o teu último pokémon? Era. Caraço! Assim é mais fixe, meu. As lutas. Soldado! Estar a trocar do pokémon é bem fixe, meu. Soldado! Ai, te lixaram. Essa luta foi bem bacana, mano. Curti. Mas, galera. Essa daí foi a luta com o Kaz, aí, mano. Ele tem esse Moltres. Ele dá trabalho. Vai dar trabalho. Só que o meu de outro... Não, não. Mais ou menos. O que dá trabalho, eu vou ao carona, mano. É, então. Esse bicho chato do cara. Nossa, que bicho chato. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtindo essa luta aí entre mim e o Kaz. Então, se você que já sabe, deixa aquele like ali em favor aí embaixo, que o Kaz é um camelo. Pois show. Camelo. Sou bem. Sou muito. Sou muito. Não! Mano, 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 mano. Soldado! Não te esqueces que eu nasco aqui, tá? Então, vem. Anda. Você não quer ser soldado de novo, né, Kaz? Vem cá, off. Então, por que que estás a fugir se eu vou ser soldado? Vem cá. Filho da... Soldado! Vem cá, vem cá, off. Soldado! Vem cá, off. Soldado! Ow, off. Vem cá, filho da mãe. Soldado! Por que que tu já foi a fugir? Não sei. Grau. Mano, é sério que tu estás a lutar contra o Trapid. Mano, 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 mano. Soldado. Soldado. Mas, então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, um abraço e tchau! Tchau!